É com isto que vou convidar o Cheikh Martinho Malalian para poder pegar o microfone nos próximos 15 minutos. Saudações, o tema é muito vasto. Então, vou tentar aqui umas resenhas, uns sumários, para ver se possamos compreender. Falar de coexistência, como dizia o chefe religioso, é um indicador que todos estamos consciencializados de que estamos num lugar onde lá existem seres humanos cujos estão dotados de diferentes religiões com teorias, se calhar, diferentes nesta situação. Como é que nós vamos poder trazer uma harmonia, uma tranquilidade, paz, como se fala? Mas eu priorizei aqui para ver se possamos entender em algum momento. Falar de religiosos, estamos a falar de seres humanos. Então, eu quis aqui primeiro entendermos o que é esse ser humano, que vamos tentar aconchegar o convívio, um convívio natural. Primeiro, tentamos o ser humano. O ser humano é uma criatura honrada. O ser humano é uma criatura honrada. Dotada de inteligência, e ele causa livre, arbítrio, o mesmo ser humano, e tem uma responsabilidade moral, o mesmo ser humano. Então, essas ferramentas são importantes para o ser humano usar. Estou a falar do ser humano num computo geral. Só para sublinhar, eu vou falar o que tange ensinamentos religiosos. Simplesmente. Esta área. Outra área, temos outros conhecedores aqui que eu nem sei por que estou aqui com eles, sinto vergonha. mas é o destino. Falarmos do ser humano, como eu dizia, o ser humano, no islam, é uma criação de Allah. Honrada. E pela esta honra, é expressamente proibido você desonrar. Só por ser ser humano. Porque ele é honrado por Allah. Se eu estou longe, esse ser humano, qual é a religião deles? Só por ser ser humano. Bane Adam. Todo filho de Adam. São honrados. É um princípio que todo, todo muçulmano deve ter de que o ser humano é honrado. Dois. Este mesmo ser humano, ele está livre de escolher o que quer escolher. Qual é a sua crença? Ninguém pode lhe impor. Por isso mesmo, o criador desse ser humano, todo lhe de inteligência, capacidade, senso que lhe capacita escolher o bem, olhar o bem como o bem, e olhar o mal como o mal. Mas, quanto o ser humano deixado na sua natureza, sem intervenções externas, ele vai comportar-se assim. Se este ser humano não ser, não ter nenhuma intervenção externa, vai se comportar assim. Ele vai olhar o bem como o bem e o mal como o mal, porque ele, de natureza, foi feito bem. Então, na realidade islâmica, o ser humano, que nós aqui queremos tentar trazer um convívio, explicarmos o que que Allah disse no Coran para um bom convívio, vamos partir daqui, ele, ser humano, todos são irmãos, na criação. Esta realidade, alguns podem ver algo estranho, quando falam assim, podem dizer, todos os seres humanos são irmãos na criação. Na base do nosso Coran, como se falou antecedente, de que nós vamos buscar o conhecimento islâmico e falarmos do islam na base do Coran, primeiro, e esta parte do Coran. e no ensinamento do profeta Sallallahu alayhi wa sallam, falou-se aqui de o consenso dos sohabos e al-qiyas, e agora nem vou chegar no kiyas, nem vou chegar no consenso dos sohabos, quero só usar duas pontes, simplesmente, que acho que não vamos discutir muito. Allah subhanahu wa ta'ala, ele é quem criou o ser humano. E ele é quem afirma no Coran que nós saímos de Adam. E o profeta Sallallahu alayhi wa sallam é que está nos ensinar que todos nós saímos de único pai. Então, se você nega que somos irmãos na criação, vai explicar o dizer do profeta Sallallahu alayhi wa sallam quanto ele disse ele começou abu kum wahid. Abu kum wahid. Vosso pai é um. Kulukum li adam são ensinamentos do profeta. Alguém que você juntou o mesmo pai, você chamaria de quem? irmão, ok, são princípios que nos incentivam a um convívio, saber que o ser humano, ele é meu irmão porque todos fomos criados do mesmo do mesmo pai. Em seguida, entro mais à frente no que tange o nosso tema sobre formas de coexistência religiosas, eu aqui tentei trazer três formas de trazermos uma coexistência religiosa, só três. Se conseguirmos essas três, o resto será resto. Praternidade humana e cidadania é uma das formas de nós trazermos esta coexistência religiosa. Tolerância religiosa é uma das formas que vai nos garantir uma coexistência religiosa. E a liberdade religiosa eu usei como a terceira forma que nos garantirá uma coexistência religiosa. Quanto às suas dinâmicas, está coexistência religiosa. Claro que a fraternidade no islam é um tema muito importante. E o ensinamento do coran, do sunnah de muhammad ele está lá. E lá, quanto ele disse Allah está a trazer dinâmicas, formas de como nós podemos nos perceber um ao outro para garantir um convívio. Allah que está a dizer nos criou de macho e fêmea. E nos criou de tribos. Clás, simplesmente com um propósito. Lita arafo, inna akramakum'u'indalá, o mais honrado. Este é o crão superlativo. Eu sublinhei que o ser humano de natureza, ele é honrado. Todo ser humano é honrado. mas agora o que supera a honra minha que está sua é o que está a dizer Allah. O mais honrado é o crão superlativo. Então, o crão superlativo não vai apagar a natureza do ser humano de ser honrado. Só porque você é mais honrado não vai desonrar aquele que é honrado. Senão, você vai perder a tal honra. Se você fazer isso, vai perder a tal honra. O temor é que é puxla de você ser mais honrado. E aqui há um porém. Você ter temor é eu tenho a capacidade de avaliar isso? Eu não tenho. Nem você tem. Logo, este é assunto de Allah. Como é que eu vou entrevir nos assuntos de Allah se só ele é quem conhece não tem que trar esse conhecimento. Problema. É problema se você entrar neste caminho. E o profeta no hajjato ele afirmou isso e nos ensinou o que eu vinha falando lá atrás e ele chamou tal como chamou Allah Allah está chamando ser humano aqui não disse oh vós musulmanos ser humano no geral e sallallahu ali was sallam aqui também vai chamar ser humano em geral não disse quanto o assunto é estretamente só para os musulmanos as mensagens também vêm para o sentido de musulmano mas neste hadith e naquele versículo Allah está chamando ser humano e sallallahu ali was sallam aqui chamando disse sublinhemos isso sallallahu ali was sallam o mensageiro de Allah que é o nosso guião é que está chamando o ser humano de que oh vós humanos o vosso senhor é Allah e é único ele não tem segundo vosso senhor é único e o vosso pai é um todos vocês são de Adam são de proveniência de Adam e Adam provente pó esses devem estar patentes dentro dos nossos conhecimentos musulman não pode ficar sem isso e é isso que ensina o nosso islam o contrário disso vai ser o contrário do islam e quanto a fraternidade estimados irmãos que o islam nos ensina como eu disse uma das formas de conseguirmos esta harmonia um convívio natural saudável que trará paz e vamos estarem muito atentos neste ponto Allah neste versículo quanto ele disse este versículo lá no início do sora tem um versículo geral que espelha o sentido geral como é que o muçulmano deve viver e este versículo e o segundo deste versículo explica aquele versículo geral especificando o tratamento que o inimigo o não muçulmano melhor divide-se em dois grupos tem o inimigo que luta contigo pela sua religião tem um tratamento específico sublinho que luta contigo e combate na sua religião tem um tratamento tem aquele que nem combate com a sua religião tem um tratamento outro esses tratamentos não são pensamentos humanos Allah é quem está a trazer é que está a suplenhar como é que devemos conviver com pessoas que são não inimigas não inimigas significa nem compadre na sua religião você quer rezar vai se rezar quer fazer o seu trabalho de tutar da sua religião ninguém diz que não faz por isso mesmo ou era uma grande provocação e constituiu uma provocação quanto as irmãs nossas são humilhadas em qualquer lugar por causa de hijab dele aqui é uma provocação aqui o tratamento será outro nós estamos a tratar coisas por coisa aqui porque não podem se esconder atrás de palavras pensando que estamos despercebidos estamos a entender nós conhecemos nosso dine nós muçulmanos somos únicos que conhecemos nosso dine então aqui o convívio com o não muçulmano é esse convívio normal ajudar a ele ter preocupação você estar à frente estar doente e ajudar não importa é muçulmano não é muçulmano é ser humano mas não é isso é normal você está a andar encontra alguém caiu você não vai lhe pegar a mão porque primeiro você diz não lhe conhece subhanallah você não conhece que ele é ser humano como você aqui se falava de práticas é uma das formas de praticar na vida real você encontra alguém aflito você não lhe dá mão porque você não lhe conhece logo aqui você não está a tratar nada você diz não lhe conhece não conhece quem é ser humano não sabe que está numa angústia precisa de uma ajuda então essas são formas de nós trazermos este convívio sabermos que ele é pessoa como eu ele sente o que eu sinto o que há de diferença aqui sempre quando é religião haverá limites tem limites o limite já está você não vai trazer outra coisa não vai trazer outra coisa albir já sabemos que é isso albir ser equitativo já sabemos o que significa isso ser pontoso você já sabe ser pontoso com aquele por mais que não seja muçulmano isso lhe pede sua religião então se você fazer isso com seu vizinho não muçulmano ele vai ser o que você não imaginava mas se você achar que por ser muçulmano é tudo e pode pisar não muçulmano você estaria a pisar o seu próprio cru'á eu vou dar aqui um exemplo para só terminar acho que o tempo está no fim você para tratar bem não precisa ser um muçulmano a história do profeta muhammad a história daquela velha que queria alguém para lhe ajudar a carregar a trouxa dele por na cabeça da velha sublinha pedia só alguém carregar a trouxa para a cabeça da velha não conseguia ninguém e por consistência passou no lugar o profeta pediu-lhe para lhe pôr na cabeça o que o profeta fez o profeta é quem carregou aquela trouxa e lhe perguntou até onde você vai qual é o seu destino e o destino lhe disse lhe acompanhou até em casa e a senhora em forma de agradecimento disse oh jovem eu estou naquele lugar há muito tempo ninguém quis me ajudar só para me pôr na cabeça com esse seu gesto você deve me alguns conselhos escutem o conselho da velha a velha diz nesta cidade de macah tem um homem e titula-se de profeta eu te aconselho se esse homem aparecer nem lhe siga o que você fez para mim você merece o melhor que se desviar porque esse homem vai lhe desviar e o profeta salam a salam paciente com a paciência porque ele sabia o que fazia porque ele não fazia para agradar aquela senhora fazia para agradar a e a recompensa já existiu por mais que a senhora comece a falar mal dele à sua frente ele disse já ouvi eu sou o muhammad e eu sou tal profeta a senhora ficou com a boca fecha aberta disse ante muhammad disse eu sou e a senhora disse asha do an la ilaha il d'allá wa shah do anna muhammad rassul allah significou ficou musulmana mas nós não você encontrar alguém com cruz caiu na estrada você não vai lhe pegar porque está desta forma como estou minhas barbas já afinei meu cofiou já está aqui com esta coisa meu tupo não posso lhe pegar por que ele usou cruz ele é um cristão e isso acho que acontece também com os cristãos encontra uma pessoa como eu lhe encontra a cair aí já me salta são esses são terroristas então esta forma de viver continuarmos assim isso não vai trazer a coexistência religiosa esta forma não estamos a tratar nenhuma coisa de coexistência religiosa quanto à liberdade religiosa estimei dos irmãos faltam só um minuto longe você deve dizer o que Allah disse fala verdade do seu senhor quem quiser sica quem quiser vai deixar mas você não vai amarar ninguém ninguém lasta aleihim de mosai tu ir a imposição na religião liberdade como eu disse o ser humano é de livre arbítrio e daqui termino e o meu muito obrigado tchau tchau